olá bonitinhas bom dia boa tarde boa noite para todos vocês se mudam lá fora hoje eu vim aqui fazer um vídeo de cinco produtinhos do momento e bora lá mostrar pra vocês o primeiro vai ser esse produto aqui que é o shampoo hs na verdade eu peguei o condicionador mas eu tô usando o shampoo e condicionador dessa marca estou amando como diz as meninas estou em nove com esse shampoo porque ele limpa hidrata da brilho e o principal não deixa ficar com caspa é muito muito bom já acho que a quinta troca que eu faço e toda vez que eu vou na loja e tá em promoção ou vem o kit eu compro que sai bem mais barato o kit 750 por aí não lembro direito mas bem barato e eu estou adorando esse produto para os cabelos espero que meu cabelo não como fala costume com ele pode dizer que às vezes o shampoo acostuma com o cabelo e aí já não adianta mais espero que ele siga para sempre é isso o segundo produto é esse aqui para as pernas que ultimamente eu estava com muita dor nas pernas que estava aparecendo umas coisas roxas na minha perna eu comprei esse aqui que ele dá uma sensação de alívio e para fazer massagem esse aqui ele tem essência de hortelã de mel e é bem refrescante é gengibre também eu sei que ele é bem refrescante e você faz as massagens aqui atrás está mostrando e eu tô gostando dele ainda mais esse calor é bem bom antes de dormir o segundo é esse aqui é o body splash eu adoro o creme creme desse amar dessa desse sabor dessa e esse cheirinho aqui eu adoro o creme mas eu não encontrei mais para vender e aí eu comprei só o splash é muito cheiroso e ficou o dia inteiro eu adoro esse cheiro é white musk o próximo é para o rosto eu já usava há um tempo atrás e voltei a usar de novo que é esse o aqua label é o que é o aito que é o aito para quem tem acne é da chiseido e eu adoro ele não devia ter parado porque senão meu rosto acho que estaria mais clarinho sabe ele ajuda a clarear as manchas e tal tem é emoção esse aqui é muito bom eu adoro ele e o último é esse aqui que eu acho que não sei se é novo ele é antitranspirante e ele é em barra olha gente eu fui para o brasil não encontrei é antitranspirante em barra não tinha e ele tem cheirinho de esse aqui é baby powder talco de bebê nossa meio cheirosinho e ele protege o dia inteiro e aí eu adorei e no brasil eu não encontrava assim senti mal falta então esses são os meus produtinhos do momento que eu indico todos né esse shampoo é maravilhoso e meu creme que eu passo toda noite antes de dormir então é isso meninas os meus produtinhos do momento espero que vocês tenham gostado tenham curtido e e é isso um beijo grande a todos vocês que me acompanham com carinho que estão sempre aqui no cantinho e e fiquem em paz um ótimo dia uma ótima noite uma ótima tarde ou madrugada para você que está aí me vendo agora fiquem em paz e até o próximo vídeo tchau tchau lá o Legenda por Sônia Ruberti